Eu vejo seus vídeos. E aí, meu, se você não ficar em cima... Já é difícil, tá? É, tá difícil mesmo. E se você abandonar, meu amigo, é só por Deus, tá? E a gente trouxe ela pra cá desde sexta-feira. Aí quando foi na segunda-feira, deu uma parada nela aqui dentro do Pro Socorro. Colocaram ela na fila de esperoujo, deu outra parada nela. E um derrame agora pra lá no salatório. Mas esperaram lá pra poder tirar minha amiga daqui. Esperaram minha amiga morrer. E a pessoa tá vindo pra cá, só não sabia? Não, eu tô aqui porque eu tenho vontade. Mas deram uma outra pra ele, eu vim buscar ele. Essa gatinha vai morrer com ela desde sexta-feira aqui. Vou tá verificando isso pra senhora também, tá? Eu vou ver com a coordenação aqui agora sobre... Aqui a gente já tá aqui há quase duas horas. Ninguém atende. Quase duas horas aqui, né? Tá, vou verificar isso aí, tá? Tem muita demora aqui. Só um médico? Meu Deus do céu. Tá, vou verificar. Senha de idoso, ninguém pegou ou não tem? Tem que ter, tá? Tem que ter senha de idoso, tá? Idoso, deficiente, gestante. Não tem? E médico vai ter. Tá, vou ver isso aí já pra vocês, tá? Tem que ter no mínimo uns três ou quatro, né? Tá, mas então... É, então não pode. A gente passa ali, eles dançam com o Seninha Belt pra atender a gente depois de duas horas. Já faz duas horas que a gente tá aqui. Tá, não, eu vou ver. Essa aí é uma realidade que eu não vou aceitar não, tá? E assim, olha, deixa eu... Tá dizendo ali, ó, pouco gente o verde, ó. Os verdes, tá pouco gente. Quem tá com vermelho? Ninguém? Só tem nada. Mas a senhora chegou. Nunca foi sinalizada? Não. Ah, deixa eu ver aqui. Só pra tirar uma dúvida da senhora, como que as pessoas pegam a fita de identificação de se é urgência ou não? É aqui ou lá na... É aqui mesmo? É. Mas só quando passa aqui ou lá mesmo? Só quando passa aqui. Bom, pessoal, fui informado aqui, ó, que essas fitas só vão ser entregues quando vocês passarem lá. Alguém já passou lá e não pegou? Eu e eu. Todos passaram e não pegou? Não. Não, ela já foi. Aí tá. Eu queria verificar agora o que tá demorando. Tá lá com o risco baixo. Pessoal, já tô vendo aqui a fita já, tá? Pra vocês. Sobre a fita aqui, ele já vai tá verificando pra vocês já. Acho que é... É aqui que chamou a senhora ou não? Chamou. Então... Ah, tô com o dedo, ó. É, então acho que é aqui, no médico, aqui nesse consultório aqui, ó. Ok? Obrigado.